A CIDADE NO BRASIL Os dois! Ali em cima já está o barro alto. Já vai começar a bombar. Ali? Mas aquilo era só as minais! O que é isso? Oh, Nando! Olha aqui, eles todos estidos de preto. Ai, deve ser um velório, coitado isso. Ah! Pobre dos ricos! Que tanto joram! Que até hoje tem velório de velório! Oh, senhora! Isto são uma tuna! Eu vou para vir e bebe! Olha! Estão a falar de sardinhas, Nando? Que dá bom comida! Então, vocês ainda estão à pequena! Estão a vocês! Nós não! Elas também estão lá da faculdade, mas nós somos a tuna académica de farmácia da Universidade de Lisboa. Bem, mas nós vamos agora para o terceiro traçadinho, o Festival da Tuna Feminina. E vocês querem vir? Olha, Nando, vamos! Vamos com eles, Nando! Ah, então, e o velório? Ei, ó, bigodinhos, calma lá aí com o velório, pá! Vida, vou-te falar essa louca, meu bom! Pá, vamos lá andando, senão a gente chega lá já de noite, né? Então, não vou assim, não compro a menos aqui um peixinho! Só toco outros peixinhos! Um peixinho aqui da varina! Muito bem! Não lhe aquecemos o bolso? Não lhe aquecemos? Não lhe aquecemos? Não lhe aquecemos? Não lhe aquecemos? Não lhe aquecemos?